Salve, Muitos de Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estarei trazendo um vídeo pra vocês que são recentemente lá no canal do Voicemaker Malandrosha Ninja, episódio 1, ou moleque que queria ser Hokage Esse é o primeiro episódio de uma temporada que eu sei que vai ser bem legal do Voicemaker E eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações E não vão te ver há muito tempo, já vai descendo o seu like bem esperto pra poder ajudar no gão Se inscrevam no canal, ativem o cheirinho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E a reta já sabe o esquema, a espada do negão tá aqui pra você beijar a vontade, a Black Shark E continua sentadinho, dando visualizações, depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Então bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta Valeu! É, garoto Então o conselho é esse Quando você quer uma coisa muito mais do que a outra pessoa Você pode pegar a dela Ah, então... Nossa É tipo roubar? Não, não é roubar, peraí É pegar, é diferente Mas... A gente devolve a coisa pra pessoa depois? Porra nenhuma, fica contigo mesmo Não é pra devolver pra ninguém não, tá maluco? É teu, tu pegou ou é? Mas... Talvez não seja melhor pedir emprestado da pessoa, não? Ah, Naruto, você tá complexando demais a coisa, menino Pô, pedir emprestado você tem que pedir Aí a pessoa tem que deixar Aí só assim você pega E ainda tem que devolver depois Nossa, mó missão, hein? My influence Bem, eu ainda tô achando que isso é roubar Ah, Naruto Roubar é só uma palavra Dicionário tá sempre mudando Definições mudam todo dia Ah, acho que tem razão É claro que eu tenho Aí, você tá chateado porque não passou na academia, né? Se liga então, eu tenho um esquema dos bons pra tu Hã? É, técnicas ninja secretas que só ninja rank S plus premium tem, menino É uma técnica secreta, bisuque senseio Me diz, por favor, eu quero aprender Beleza, então, vou te contar O nome é Estilo Animação Jutsu Curso Moto Estúdio Ah, meio estranho esse nome Nunca ouvi falar desse estilo de jutsu É um jutsu novo, Naruto Relaxa, tô te passando informação em primeira mão aí, confia Tá bom, sensei Como é esse jutsu? Narutinho, esse jutsu vai te ensinar a fazer animações boladíssimas no tumbum Sabe aqueles desenhos do Rick e Morty, por exemplo? Naquele nível, maluco Você vai ter total domínio dessa arte secreta pra fazer teu próprio caminho ninja E ó, esse jutsu foi criado pela Academia Ninja Malt Studio Da vila oculta da animação E já tá aí há mais de 5 anos no mercado com mais de 2.500 alunos ninja mandando no V sentando brabo Não é pouca bosta não, maluco Mas relaxa, Narutinho Tu vai aprender desde o básico Botar o boneco pra andar A sincronia labial Os princípios da animação Ah, parceiro, o Orochimaru só sonha em ter uma técnica dessa Pô, esse jutsu é meio diferente Mas eu gostei, tô certo Como faz pra aprender, dá tempaiô Então, você tem que comprar Tem... tem que comprar o jutsu? Calma, Narutinho Pô, tá nervoso, tá nervoso? Fica tranquilo, porque eu sou teu amigo, lembra? Meu colega Os Hokage da vila voicemail está dando um cupom de 75% de desconto O valor normal do curso Narutinho, 75% de desconto, Narutinho do céu De 279 vai pra 70 reais, pelo amor de Rikudô, né? Caramba, tá barato mesmo Eu acho que vou pegar essa oportunidade aí Isso aí, Narutinho Tu é um rapaz inteligente mesmo, eu sempre soube Mas, Mizuki-sensei, por que você tá fazendo propaganda dessa academia aí? Porra, Narutinho, eu tenho que pagar o ajota de alguma forma, né? Digo, obviamente porque você é meu colega, é meu amigo Ah, sim! Você é demais, Mizuki-sensei, eu tô certo Vou fazer esse curso e vou ser Hokage da Tebaio Isso aí, é barato na fé, moleque Mas ainda tô triste Mesmo assim, queria ter me formado na academia ninja Eita, moleque chato, moleque chato Ainda tá chorando com essa babaquice Ó, puta oportunidade boa que eu tô dando Esse pivete fica atrapalhando minha propaganda, cara Ah, Naruto, a vida é assim mesmo Curso de animação Modestudio 75% de conta do cupom Voicemaker 70 Link na descrição Vai fazer o curso! Joselina-chan, eu te amo tanto Ah, Cleber-san-kun, eu também te amo Aí, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você quiser, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Ah, Cleber-san, isso foi tão lindo Você é tão bom com as palavras Pois é, né? Eu estudo poesia Eita, o que foi aquilo ali passando na frente da lua? O quê? Ah, deve ser só uma cauda de uma raposa gigante destruindo a aldeia Ah, sim Peraí, deve ser o quê? Só uma Uma raposa gigante destruindo a aldeia? Puta que pariu! Todo dia esse flashback! Eu não aguento mais! Há 12 anos, eu estava de boa acendendo um cachimbo legal No meu dia de folga e do nada Uma raposa corrupta apareceu bagunçando a aldeia toda Puteiro Puteiro Onde é que tem puteiro aqui? Eu estou falando sério Vocês têm ideia De quantos anos eu estou na seca? Essa raposa está totalmente maluca Por que ela quer tanto ir para um pudeiro? Ela nem tem como entrar em um Não me diga o que eu não posso fazer Eu sou uma raposa livre, caralho Eu vou para o pudeiro, sim Só me fala Onde está essa porra? Cadê o ninja dos cébrios nas canelas? Dois rocagues nessa vila e nenhum aparece aqui? O que o minato está fazendo? Calma, cara Se ele não está aqui Eu tenho certeza que ele está fazendo algo muito importante E crucial para salvar a vila Ah, não Desculpa o que a gente fez Não está inventando isso, né? Estou te falando, pessoal Vim geral pintar a unha Sacanagem Faz parte de um plano aí Acredita nisso Que é otário para tudo, né? Aprendeu bem, aprendeu bem com o professor aqui Ô, Bito Que negócio é esse pendurado em você aí? Ah, eu sou o meu... O meu braço Derretendo Meu braço de pudim Nossa, isso é meio nojento Oi Que nojo Foi então Que um shinobi enfrentou a raposa em um combate mortal Esse ninja era conhecido como o quarto Hokage Fazer o quê? Sobrou para o papai aqui, né? Aí, raposinha, minha amiga Vou ter que te dar um sumiço, ó Esse jutsu aqui eu chamo de UTA SUMIDÃO SUMIDÃO Ele selou a raposa em uma criança Chamada Naruto Se tá chorando, já pode trabalhar Foi o que eu pensei Muito bom É homem ou mulher O treino do Kaká se é pesadão Ninguém diz pedra, não Hiruka não faz jutsu Shinobi é a funk No Eden Ninja eu fui, não Minata é tarada E nem sequer disfarça Kaká se é o ninja, sacana Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Mano, tem uma moto aqui que tá destruindo o som aqui, cara. Konobango Miwa, Gorno Sponsa, Notei Kudê, Okurishima, se é o caralho. Isso aqui é um oferecimento. Voice Makers é foda. Bora sentar o aço nesse live, parceiro. Sumiu. Malandragem Ninja, episódio 1. O moleque que queria ser Hokage. Mano, né? Se for her é pior, Naruto! É, a gente vai contar pro teu pai que... Ô Pedro, qual é? O cara não tem pai, velho. Deixa pra lá. Vacila, hein? Vocês não conseguirão me pegar, porque é você Hokage, tô certo na Tebaio! Mas o que isso tem a ver, porra? É você Hokage, tô certo na Tebaio, caralho! Nossa. Grande Hokage, o Naruto pintou o monumento dos Hokages todos! O que a gente faz? É só vocês pegarem ele, ué. A gente não consegue! Entendo. Mas vocês são ninjas de Onins e não conseguem pegar uma criança! É, é! Entendo. Além do mais, não era pro senhor tá cuidando dele? O senhor não foi encarregado pra cuidar do filho do quarto Hokage? Aquele que se sacrificou pra proteger a vila! O senhor não acha que é meio errado o menino crescer assim, sem família, sem ninguém? Não é arriscado ele crescer assim, marginalizado, revoltado com a vila, tendo um demônio dentro dele? Nossa. Alts. É, é arriscado mesmo. O senhor não devia fazer algo em relação a isso? Tô ocupado. Fazendo o quê? Nossa. Desenhando. Pum! Eu vou ser o Hokage do centro até amanhã! Pega ele! Ai, tô cansado, velho! Que responsabilidade! Hahahaha! Pode me chamar de Naruto Chi-ha, mestre dos genjutsus! Quem é Shisui perto de mim, patrão? Tá cacetando aula, moleque? Ah! Hirupa-sensei! O que você tá fazendo aqui? Você sabe muito bem! Tá na hora de ir pra aula, moleque! Ah, não vou não! Eu não quero falar nada, não, mas a merenda hoje vai ser bolacha com Nescau. Pera, vai ser o quê? Opa! Olha só! Se você não conseguir fazer jutsu, todo mundo vai ficar depois da aula! Ah, faz isso aqui! Ah, que escuro! Não, pessoal, não aguento mais! Desculpa, faz isso! Não, tá, faz isso! Desculpa, é doereto, faz isso! Bora! Todo mundo repassando o jutsu de transformação! Transformação! Excelente! Transformação perfeita! Eita, porra! Fez até clones! Caraca! Essa menina é incrível! Ai, obrigada! Eu tô fazendo o meu melhor! É isso aí, porra! Vai todo mundo tomar no cu! Você viu isso, Sasuke? Nossa! Então tá, né? Vai, Sasuke! Sua vez! Ué, esse aí é quem mesmo? É o certo alguém que eu quero matar! Mas isso não é um sonho! Porque eu vou torná-lo realidade! Achei o da Sakura mais legal! Próximo, Naruto! Ih, Naruto! Lança lá o brabo aí, ó! Lança lá! Nioh, Nioh! Nioh, de loira pra loiro? Tu só vai passar vergonha! Melhor ir pra casa, Nioh! Tô cagando e andando com o que cê tá pensando, sua kenga! Escuta aqui! Kenga é a tua ma... Ahn... Deixa pra lá, Mel! Não tem, gente! Coitado! Eu posso sentir daqui o cheiro do sabonete que ele comprou! Ontem à noite, às 18h32! Nossa! Dois por cada vez a mais! Tá tão seroso! Essa mina é psicótica, bicho! Nossa! Jutsu, mulher gostosa e pelada! Vem, Uruquinha! Eu vou te ensinar um jutsu bem gostosinho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! E ela virou que a senção bate-bunheta pra rantai! Ah! Aprovadíssimo, moleque! Ahn... Digo... Tchau, reprovado, moleque! Você não vai pra casa até limpar a última gota de tinta! E daí? Não tem ninguém me esperando em casa mesmo? Infelizmente, tô certo da Tebaio... Caraca, triste Que socão no estômago Fiquei até mal aqui agora Aí, Naruto Tá rolando uma promoção ali no macarrão do tio 25 centavos o miojão Com 3 temperos de uma vez Negócio bacana Pra deixar o câncer cada vez mais próximo Porém, muito gostoso Só vamos ou bora? Só se for agora, tô certo Eu vou ser Hokage, tá até maior Ué O câncer vem de 3 balas Gostoso Naruto, por que pintou os Hokages daquele jeito? Falta de respeito com os falecidos Não sabe quem são eles? Claro que sei São os maiores ninjas da folha E eu vou ser Hokage um dia também Tô certo, dá até baiô Só queria saber quem é o quarto Ninguém me fala dele E toda vez que eu pergunto sobre As pessoas mudam de assunto Sei lá Às vezes eu penso até que poderia ser o meu pai O que? Tá tudo bem? Que papo é esse, Naruto? Acha mesmo que se você fosse filho do quarto Hokage Te deixariam ir jogado nas ruas Criado igual um sem teto? Deixaria Tem razão Que hora que eu deixaria ir Pois é Lógica básica Ah, mas sei lá Esse meu pai é muito sem coração De ter me deixado sozinho Nessa vila cheia de gente cruel Que destrata até criança órfã Quando eu for Hokage isso vai mudar Esse pessoal da vila vai ver Como assim? Quando eu for Hokage eu vou mandar em todo mundo nessa porra Quem não me obedeceu Tata lá Criança órfã Vai pra guilhotina Tô certo Pô, Naruto Eu acho que não é bem assim que funciona Vai pra guilhotina Tô certo Nossa Caramba Eu até te apoio Mas eu não sei se eu quero que isso aconteça não Ô, Sensei Pode deixar eu usar sua bandana? Ah, isso aqui? Só quando você aprender a fazer um jutsu bacana, Naruto Ué Então por que você tá usando se não sabe fazer jutsu? Tô certo Ah, moleque Agora tu me pegou Vai ganhar mais um miojão por causa disso Aí sim, pai Oi? Que? Hein? Nani? Como? Hã? Tem baiô, rapaz O que que você tinha dito? Tinha dito Que eu vou ser Hokage Ah, tá bom, né? Vamos para o teste final Agora o jutsu será o de clonar Esse moleque tá comendo na aula de novo Meu Deus do céu Ah, qual é, Sensei? Dá um desconto Na real Tá um churrasquinho Eu tô em fase de crescimento Nossa, essa cena é maçã de logo Pro lado Pro lado Tá reprovado Bullying aqui não Au au Que merda é essa? Naruto com anemia, moleque Honestamente, Iruka Eu acho que você poderia provar o Naruto Claro que não Não tá vendo essa vergonha Que ele pariu aí, não? Parece um pedaço de cocô de pombo Que um carro passou em cima Mas o Naruto já sabe fazer clone, ué Ué, claro que não Oxe, mas no início do episódio Ele fez um pra despistar os ninjas Você tava lá, você viu? Né? Verdade Ih, cacetada Mesmo, né? Tem um furo no roteiro Mano Nessas horas bate uma bad forte nessa minha vida Coração dói Juro que até consigo ouvir a musiquinha triste às vezes Eu queria tanto ter algo especial Ser filho de alguém muito forte com uma técnica pelona Ou sei lá A reencarnação de algum ninja poderosíssimo Nas vezes só ter um poder das trevas dentro de mim já seria o suficiente Mas parece que eu vou ter que me esforçar e trabalhar duro se quero conquistar algo Ficar esperando uma força do além conveniente e privilegiada não vai dar em nada Lá Tá vendo ele? É ele? Ouvi dizer que foi o único reprovado Bem feito Imagina se ele tivesse se tornado um ninja Ué Mas teoricamente não seria melhor que ele virasse um ninja e controlasse o bicho dentro dele Pra poder usar isso pra proteger a vila? Inclusive Né? Ele não é filho do herói da vila? Por que que você tá com esse ódio dele? Amiga Não vem procurar lógica no meu preconceito não Tem que ser cancelado e pronto Nesse jeito Módio do bem É só você estar do lado certo que pode odiar e ser preconceituoso à vontade Bom demais Verdade Ainda bem que eu tô do lado certo Morre moleque monstro da porra Tem que odiar mesmo Se fosse eu matava logo E aí Naruto Meu maninho Bora matar a aula? Iruka Algo me diz que essa cena do balanço vai aparecer muito ainda Realmente Aposto que vai ter mais tempo de tela que a Tenten Vai vendo Ah Naruto A vida é assim mesmo Uma hora você chora Outra hora você é traído Outra hora você tá de boa Outra hora você é traído Tem que ter cuidado com essas traições na vida Não pode confiar em qualquer um não Mas senseio Dessa vez eu queria me formar Se formar pra quê Naruto? Quantas pessoas aí são formadas e estão desempregadas? Essa é a maior realidade do país Você estuda há 5 anos pra ir trabalhar numa loja de roupa Caraca cara Estudar é coisa de otário Tem caminhos alternativos Que podem te garantir sucesso na vida Caminhos mais fáceis Tipo o que Mizuki senseio? Ah tipo traficar droga Digo é tipo roubar juts Não não digo é Tipo aprender juts antigos incríveis Ó vem cá vou te contar um esquema dos bons hein Só não pensa nos detalhes É Parando pra pensar Realmente é muita hipocrisia minha reprovar o Naruto Por não conseguir fazer um jutsu Sendo que eu não faço nenhum Iruka Acorda Acorda Mizuki Eu já te falei pra não vir pedir dinheiro de madrugada Eu não vou ficar te emprestando dinheiro pra encher a cara as duas da manhã Não é isso Iruka E olha só Tem um cachorro latindo Mas assim não Agora eu sou mesmo quando eu fumo Mas você tá sempre fumando Não foge do assunto Iruka O Naruto roubou o pergaminho sagrado O pergaminho sagrado? Sim O pergaminho sagrado Não pode ser O pergaminho sagrado não Isso foi exatamente isso que eu pensei quando ele roubou o pergaminho sagrado Ué Como soube o que eu pensei? Não há tempo para explicações Bora lá Bora Mas Mas Pera aí Como você sabe que ele roubou o pergaminho sagrado? E por que que tu não fez nada? Eu Ué Porque eu Porque eu Eu vi ele roubando E por que tu não pediu ele? Tu é um churinho? Oxe Porque Do que Cara Eu não vou lá Tô gostando dessas críticas muito boas Cara Ele roubou Mizuki Isso não tá fazendo muito sentido não Caiu Meu Ziluka Para de procurar As coisas são muito chato O pergaminho sagrado foi roubado Entendo Foi o Naruto Aquele moleque que o senhor devia estar cuidando Entendo Até o cacacho do Paraguai tá aqui Pro senhor ver o nível da emergência Fala aí Teixeirão Suave Entendo Pois bem Todos vocês devem ir atrás do Naruto O pergaminho sagrado deve ser recuperado Se você cuidasse bem do Naruto Isso não teria acontecido É verdade Né Isso é mais problema seu do que nosso É É Problema seu mesmo É verdade isso aí Ah Tô fora Eu também Tô fora Olha só Vejam bem Não é assim que funciona Esperem Esperem Puta Que espareio Já sei como vai se chamar esse jutsu que eu aprendi Naruto Eu tô cansado Eu corri 5 quartas pra chegar aqui Tenho mais idade pra isso não Eu sou ninja do jardim de infância Sou ninja atleta não Você pode roubar dela Você pode roubar dela É claro que o Mizuki disse isso É Mizuki sensei Meu novo amigo Ele é muito legal Ele só fala o que eu quero ouvir É demais Tô certo Naruto Mizuki é má influência Você tem que parar de andar com ele Muita coisa Não sensei Ele é descolado Vai me guiar no caminho mais fácil Você que é muito quadrado De mente fechada Tu fala de responsabilidade De estudar De respeitar os outros É o que eu tenho que fazer Eu sou seu pai Digo Quê? Oi? Oi? Ei? Nada Fala sério Mizuki Tu fala que eu não sei fazer jutsu Mas tu também atira 10 facas E acerta só uma E ainda tem a cara de pau De posar de fodão aí Hiro Nos encontramos de novo Ainda tem cara de pau De usar a frase de vilão maneiro Que isso Mizuki? Colega Por que você tá batendo no meu pai? Digo No Iruka sensei Relaxa Naruto Isso aí é encenação Eu e ele combinamos isso antes Né não Iruka? Peça de teatro amanhã Ah é? É Claro que não Naruto Ele tá tentando me matar Bom Iruka Igualzinho a gente ensaiou Isso aí mesmo Ué mas Eu tô na cena? Claro que não Naruto Isso não faz sentido Isso não é encenação Corre Caraca Esse Iruka improvisa lincena Meu ídolo Ah entendi Improvisação Vocês mandam bem Pode ser de verdade mesmo Para de ser burro meu filho Corre Não quero que você se machuque Salve sua vida Caraca o cara ganhou esse medo né Atua muito Não pode Mizuki Aí Naruto Quer participar da peça? Eu posso Ah que legal Quero sim Então fica parado aí Que eu vou destacar Uma shuriken de mentirinha Aí você finge que morreu Beleza? Pô que legal Nossa aí Meu Deus do céu Caraca Caraca Maruto Eu sei como você se sente Desde criança Eu também Ai cara Eu também sabia o que era estar sozinho Estar sozinho Ai cara Porque eu também tentava chamar a atenção Das pessoas O que Irukasensei? Fala logo Tá enrolando Porra moleque Tá vendo que eu tô tentando não? Tá doendo pra caralho Essa estrela nas minhas costas Não ficou tetraplégico Normal Será que eu vou ficar tetraplégico? Tetraplégico? Tira isso daí das minhas costas Por favor Caramba Caramba Eu vou Aí Naruto Só lembrando Que isso tudo é ensinação Diálogo todo ensaiado Roteiro Meu Deus Inclusive Acho que seria Muito emocionante Se você saísse correndo agora E deixasse o Irukas ferido pra trás Pensa na emoção Caralho Tem razão Você amassando em tanto Tô certo Tô certo Tô certo Tô certo Não Naruto Me ajuda aqui Caramba Eu nunca ouvi falar dessa peça antes Deveras interessante Ainda bem que não é de verdade Se fosse Seria muita sacanagem Eu ficar só olhando o Irukas morrer E não fazer nada pra ajudar Terceiro Vokage Trago notícia sobre What? Isso é uma bola de cristal? Exatamente Eu uso ela para ver tudo e todos Em qualquer lugar do planeta Terra Caraca Meu Deus Isso é incrível Grande Okage Poxa Então procura aí O Orochimaru O traidor da vila Desgraçado Caramba Eu nunca havia pensado isso É Pois é Procura aí também A Katsuki Maior organização criminosa Do mundo ninja Você tem toda razão Eu vou procurar agora mesmo É Aproveita e vê aí também Se a Bruna tá me traindo Aquela cachorra Ah Meu filho Mas pra isso Eu não preciso de bola de cristal não Não adianta O pivete é mais burro que um cachorro Como ousa Falar assim dos cachorros Ainda tem cara de pau De desviar assim igual vilão maneiro Você não é maneiro Mizuki Você é tipo eu só que do mal Blá 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 Tenho tempo pra isso não Iroka Tem que pegar o pergaminho e matar o Naruto Falou Droga Foda ter que tancar isso sozinho Cadê os ninjas? Cadê os zambus? Cadê o Kakashi? Cadê o terceiro Hokage? Alguém pra me ajudar a enfrentar o Mizuki? Calma aí Por que aquele filho da puta não me matou? Calma aí Por que eu não matei aquele filho da puta? Ah lembrei Referência hein Não sei Algo me pareceu estranho Será que é encenação mesmo ou é verdade? Naruto Por que você tá correndo igual cachorro? O que? Por que você tá correndo igual cachorro? Mas eu não tô Tá sim Você tá correndo assim ó Ah é pra soltar a barriga de curioso O que? Ah Como você soube? Como você descobriu Que era eu e não o Iruka Porque eu sou o Iruka O que? Impossível Impossível por que? Porque eu Sou o Iruka E eu sou o Naruto Mas o é gente Você é o Naruto Então você já era Porque eu Sou o Mizuki Sim Acabou Naruto Passa o pergaminho eu vou te matar Mas eu não sou o Naruto O que? Quem é você então? Eu Sou o Mizuki Caralho Ué? Mas Mas Que? Não Eu sou o Mizuki Tem certeza disso? Eita nois E agora? Não Não tenho certeza Por que? Porque eu Porque eu sou o Naruto Vai ficar nisso até amanhã Então você tá fudido agora Naruto Faça o pergaminho eu vou te matar Putz grilo eu não fudi Pois é Naruto Isso está acontecendo porque eu Sou Inevitável Valeu Thanos E eu Sou Homem de Ferro Muito boa Caraca Essa peça tá muito boa É cada revirapulta Caraca A verdade É que nunca teve peça Seu tolo O que? Eu sei seu filho da puta É claro que não tem peça Você é mais inteligente do que eu pensei Diferente do Naruto Aquela anta Acreditou mesmo que tudo era um ensaio Fala sério Ele é realmente um pivete Uma sementinha do mal Sem valor Coitado Com desperdício de espaço Nunca vai ser um ninja Será sempre um figurante B Que nem você Sem nenhum ataque especial Com nomezinho Tem razão Sério? Caraca Jurava que tu vai defender ele Ele é um pivete mal educado Sim E daí? Ele não sabe fazer jutsu nenhum Sim Sim E daí? E daí? Ele é burro pra caralho Sim Mas E daí? Ele se veste de gari Sim Mas E daí? Ele tá sempre fedendo a tempero de miojo Se ele aprendesse algum jutsu Só ia usar o mesmo jutsu pro resto da vida Sim Mas E daí? Caraca Eu não sei Que coisa É Então a gente concorda Ok Mas O que ele tem de burro Ele tem de esforçado O Naruto me ensinou várias coisas Ele me ensinou a valorizar os amigos A família Mesmo que não seja de sangue Me ensinou a nunca desistir dos nossos sonhos Por mais distante que eles sejam O Naruto O Naruto Me ensinou a perdoar A ver que nem todo mundo Precisa ser perfeito pra ser uma boa pessoa Basta você querer mudar pra melhor De coração Me ensinou a entender os outros A ter empatia Mesmo que discordemos Todas essas lições podem parecer batidas e clichês Mas todas elas ainda assim Tem valor Assim como o Naruto Que isso Eu nunca tive um filho Mas se o Naruto fosse o meu filho Eu posso dizer Que de todo o coração Eu teria o mais absoluto Orgulho dele Nossa, cara Mas é o Otaku Que isso, mano Tentando fazer discurso Prevido com uma paródia Você já era Repiou, hein Então é isso Aí, parceiro Vou falar só uma vez Não toca no meu pai Senão eu te quebro na porrada Ninja de merda Me acertar Desprevenido é fácil Quero ver você se garantindo Mano a mano Pois se liga Que tu vai ver a estreia Do meu jutsu Arte ninja Surubão Surubão Como é que é o nome desse jutsu? Vou te dar a honra De ser o primeiro cara Que o protagonista vai dar uma surra Tô certo Até mais Somos palmeirenses, carai Vamos abrir o final Aí Curte velosos e furiosos Porque tu vai sair daqui De cadeira de rodas Nessas horas que eu queria ter nascido um tigre Batinagem tão forte que acho que nem nesse nível ele aparece mais Maru Chega aí Opa Vai me dar miyójo Iruka-sensei Aí sim Tô certo Você roca... Dessa vez não moleque Fecha o olho aí Ih Que parada é essa de fechar o olho? Acha que eu nasci ontem é? Fecha logo moleque Que saco Ai tá bom Tá bom Opa Pera aí Que negócio é esse que você tá botando na minha testa? Tá me sacaneando né Iruka-sensei? Olha que vai ter volta Olha só Não é que caiu bem em você mesmo? Parabéns Meu filho Caraca Eu vi você chorar porra Naruto Essa malandragem ninja só começou Daqui pra frente eu provavelmente vou perder minha relevância como personagem A quantidade de bosta no seu caminho só vai aumentar Sei que você vai conseguir superar tudo isso Muito bom Sensei Sensei Oi Naruto Pode falar Eu vou ser Hokage Tô certo Meu Deus do céu Caraca na moral Muito bom cara Gostei Aí terceirão Por que a gente não tem carro? Hã? Que? Mas como assim? A gente tem posse elétrico Televisão Câmera de vigilância Se dá mole Tem até satélite Eu não sei Por que a gente não tem carro? É uma pergunta deveras interessante É um mexe Mas eu temo não ter a resposta Esse negócio de pular em árvore É alguém tem que ver isso aí Alguém Tipo né Você né Alguém 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 né É Porra Se tivesse alguém pra cuidar do Naruto Seria bacana né Seria né Alguém pra cuidar do Naruto Alguém né Alguém né Pois é E o Orochimaru O que que tem? Tá solto né É Ninja é bem perigoso né Bem forte É É um perigo mesmo Alguém tem que resolver esse Orochimaru aí né É Alguém tem que resolver Meu Deus Não vai sair disso não cara Alguém né Então isso galera Foi o Voicemakers pra vocês Cara eu gostei muito desse vídeo Porque ele trouxe um pouco Um pouco não Tipo assim muita comédia E também meio que uma crítica Pra se dizer Nas entrelinhas das comédias ali né Meio que dando umas indiretas Pô por que que não tem isso Por que que aconteceu isso Por que que não aconteceu Cara eu achei muito legal Muito interessante Até essa última parte aí do carro também Realmente Eu lembro que tinha uma fase Que eles estavam fazendo Tipo uma Um treinamento Eu acho Até com o Cacá Acho mesmo Que eles tinham aqueles Equipamentos de comunicação Assim Tudo moderno Na hora com aquele negócio De gargantilha aqui E tal Vai ficar Caraca Um negócio maligno Realmente A gente nunca parava Pensando nessas coisas né Por que que não tem carro Tem essas coisas Mas não tem carro Vai entender A referência também Dos filmes também Foi muito maneiro Cara Parabéns E como sempre Vai ser meio que arrebentando Vou deixar o link deles Na descrição Pra vocês deixarem o like Pro cara que eles merecem Beleza Já deixei meu E galera É isso Eu vou ficando por aqui E só aguardem mais vídeos do Negão Tá bom Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu E aí Você já se inscreveu no canal? Ainda não Não? Então se você não se inscrever Vai beijar a espada É sério? Tá falando sério? É sério sim E aí E aí